Por que acontece ter poucos folículos crescendo em pacientes de baixa reserva? E os poucos que crescem ficam vazios sem óvulos. Na coleta deu uns 3 ou 4 folículos, mas conseguia apenas um óvulo. Um óvulo de cada ovário, então conseguiu dois óvulos. E não conseguia embriões blastocistas, apenas mórula. Mudança de protocolo faria ter mais óvulos? Faria mudar a qualidade? É melhor partir para o ovo doação? Nós temos que saber qual é a sua reserva ovariana. Se você já tinha uma reserva ovariana baixa, novamente temos que entender a expectativa. Ela tem que estar adequada com a nossa expectativa biológica. Reserva ovariana, níveis hormonais, ou seja, o hormônio antimileriano, contagem de folículos antrais. E também saber que aos 40 anos a gente já tem uma expectativa um pouco menor de conseguir grande quantidade. Então é importante que você sente com o teu médico, veja isso sim. O protocolo, ele pode fazer com que eu tenha, por exemplo, menos óvulos? Olha, hoje nós fizemos uma captação muito interessante, eu estava muito, muito empolgado, mas falei para a paciente, olha, teu hormônio antimileriano, ele é um hormônio antimileriano de 0,15, ou seja, 0,15. Quase 0,2. Nós estávamos com 5 ou 6 folículos. Fomos lá, fizemos a captação, saíram vários óvulos, mas alguns dos folículos eram folículos pequenos. Então vieram óvulos imaturos, mas muito imaturos. Não óvulos imaturos porque fizemos antes do tempo, não, ela tinha folículos grandes também. Nos folículos grandes, o que aconteceu? Não tinha células. Quando você não tem células, quer dizer que aquele folículo não tinha óvulo, que ele não tinha aquele óvulo crescendo, rodeado de células e que iria ter uma ovulação normal. Sim, conseguimos dois óvulos maduros, totalmente de acordo com um hormônio antimileriano de 0,15, para ter dois óvulos, mas eu também fiquei um pouco chateado porque consegui óvulos muito imaturos. Faremos outra captação para aumentar a chance de gravidez dela, ela tem também 40 anos e um hormônio antimileriano bem baixo. Então faremos outra captação? Sim, eu tentarei ver quais são os detalhes hormonais que poderia mudar. E por que ser isto? Porque nós fazemos o tratamento com controle de níveis hormonais. Existe a possibilidade que se você, por exemplo, faz uso de comprimidos, mais injeções, sem controle hormonal, existe a possibilidade que esse uso de comprimidos de uma maneira sem controle possa, sim, prejudicar e você tenha menos recuperação de óvulos, ou seja, uma quantidade menor de óvulos do que deveria ter. São detalhes muito importantes. O mais importante é, primeiro, saber qual é a tua reserva ovariana para saber se aqueles folículos eram folículos reais ou se a minha realidade é de um hormônio antimileriano, como minha paciente que teve seis óvulos, mas só dois óvulos maduros e um hormônio antimileriano de 0,15. Então, provavelmente, a gente se tinha uma relação disso. Os folículos bons são os que produzem hormônio antimileriano e talvez os outros não estão produzindo, por isso ela tinha uma reserva ovariana tão baixa. Mudança de protocolo. Faria ter mais folículos? O mais importante é saber qual é a tua reserva ovariana. Se a tua reserva ovariana é baixa, provavelmente mudança de protocolo não fará que você tenha mais óvulos. Sim, é provável que você possa conseguir, talvez, uma quantidade ou qualidade melhor se está mais individualizado, mas não necessariamente que você tenha muitos mais óvulos se não é realmente uma reserva ovariana alta. Mudar para ovo doação, melhor partir para ovo doação, eu sempre digo qualquer mulher. Ou seja, a ovo doação tem um fator que é o fator genético, né? E a decisão de dizer, eu aceito carga genética de uma doadora, o que é fantástico quando é realmente nossa escolha. Eu adoro, temos muitos, muitos tratamentos com ovo doação, mas é uma decisão importante. Deixar de utilizar teus óvulos e utilizar óvulos de uma doadora. É fantástico quando a escolha foi feita, mas antes, quando você me diz, doutor, mas é melhor partir para ovo doação? Qualquer mulher que tem mais de 37, 38 anos, terá uma chance maior de gravidez com óvulo doado. Porque se você tem uma doadora de 30 e você tem 38, é óbvio que você vai conseguir uma taxa de gravidez maior com 6 óvulos de 30 anos. Mas é isso que você quer? Ou seja, quando a gente coloca taxa de gravidez, qualquer mulher, talvez depois dos 37, com uma reserva ovariana normal, talvez poderia dizer, não, não, eu quero engravidar mais rápido, me dá óvulos de doadora. Entendem o conceito, a diferença, então é melhor partir para a óvulo doação? É uma decisão que teu médico tem que discutir com você, saber as expectativas, avaliar muito bem o caso e vocês decidirem. Óvulo doação pode ser feita em qualquer momento.